Hello guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao Descomplicando Seu Inglês. Se você sonha em falar inglês, pronto, já se inscreva aqui no meu canal, me siga lá no Instagram, tá? Vanina Junqueira, eu sempre trago muito conteúdo legal de inglês. Olha só, você é o tipo de pessoa que às vezes tá escrevendo alguma coisa em inglês e se depara com a palavra quebrado, lascado, rachado. Ai meu Deus, será que essa caneca quebrou, lascou, rachou e você não sabe falar isso em inglês? Ah, olha agora, vamos complicar isso aqui, olha só. Se você quer dizer que uma coisa está rachada, você vai utilizar a palavra cracked. Então, de novo, cracked. Então, olha só o exemplo. The mug is cracked. A caneca está rachada. Então, rachado, cracked. Agora, se você olhar pra uma coisa e ela estiver, tipo, lascada, como um dente, às vezes dá uma lascadinha, né? Ou até mesmo um copo, uma caneca, uma louça, pode dar uma lascada. Como que fala lascado em inglês? Chipped. De novo, chipped. Então, a nossa frase, olha só. He had a chipped tooth. Ou seja, ele tinha um dente lascado. Ok. E agora, quando você quiser falar que alguma coisa está quebrada, por exemplo, você pode falar que seu braço está quebrado, pode pegar essa caneca, mas ela quebrou, né? Ela não só rachou, mas ela quebrou. Aí você vai utilizar a palavrinha broken. Então, de novo, broken. A frase de hoje pra essa palavrinha é The glass is broken. O copo está quebrado. Muito fácil, né? Então, olha só, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Bye, bye.